Agora em 2020, aquele primeiro filme dos X-Men, que saiu no ano 2000, completa 20 anos. E é justamente sobre esse filme que é o vídeo de hoje. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Depois de eu ter feito o especial de 10 anos do Scott Pilgrim, que você pode assistir clicando no cardzinho aqui, eu decidi fazer um outro agora, só que sobre o primeiro filme dos X-Men. Então antes de eu entrar no assunto em si, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo e de aproveitar e deixar o like, que isso ajuda bastante o canal a crescer, o vídeo chegar a mais pessoas e ficar cada vez melhor. Muito obrigado. Os X-Men existe desde a década de 1960, quando Stan Lee passou a ter esse desejo de criar um novo grupo de heróis, que no caso já tivessem nascido com seus poderes. E aí ele se juntou com o Jack Kirby e lançaram The X-Men em setembro de 1963. E foi durante as décadas seguintes, a década de 1970 e 1980, que o grupo começou a ganhar popularidade, destaque e na década de 80 que começou a ser cogitado levar o grupo para os cinemas, quando a Carolco Pictures comprou os direitos da Marvel para poder adaptar os X-Men para o cinema. A ideia era que o James Cameron fosse o produtor do filme e a sua esposa na época, que era a Catherine Bigelow, fosse a diretora dessa adaptação. E até inclusive o envolvimento do Chris Claremont, que era um dos grandes nomes do X-Men durante aquele período. Só que esse projeto acabou morrendo porque, um, a Carolco Pictures acabou quebrando, ela faliu. O James Cameron saiu do projeto porque um outro filme de super-herói acabou interessando, do que ia ser adaptação do Homem-Aranha, que também nunca foi pra frente. E os direitos autorais pra que os X-Men fossem adaptados, acabaram entrando no mercado novamente e acabou sendo adquirido pela Fox no começo da década de 1990. Agora, com a Fox tendo os direitos pra transformar em filmes X-Men, começou uma busca por um diretor. E diversos nomes foram cogitados, como o Richard Donner, que havia dirigido Superman 1 e 2. Foi cogitado o Danny Boyle, o Robert Rodrigues. E foram cogitados os diretores dos filmes do Batman, que foi o Tim Burton, que fez o Batman 1 e o Batman Retorno. E depois o Joe Schumacher, que fez o Eternamente e Batman e Robin. Inclusive, eu acho que ter cogitado o Joe Schumacher, na época ele era um diretor até que bastante conhecido, tornou-se até um pouco o desespero deles tentarem encontrar um diretor. Porque eu não imagino o estilo que o Joe Schumacher entregou para os filmes do Batman, traduzindo isso para os X-Men. Talvez até fosse interessante de ver, por conta dele trazer toda essa questão colorida que ele trouxe para o Batman, aquele humor bizarro e tal, para dentro dos X-Men. Mas talvez ele fazendo isso, os X-Men acabaria se tornando uma franquia que também, talvez, acabasse morrendo na praia. O Bryan Singer era um outro nome bastante cogitado, que inclusive foi convidado para o cargo três vezes. Ele recusou as três vezes, porque na cabeça dele, HQs não eram uma literatura inteligente. Ele só acabou mudando de ideia depois de ter lido algumas HQs dos X-Men, e aí ele aceitou o cargo de diretor. Outra dificuldade da pré-produção desse filme foi o roteiro, que ele teve 28 versões diferentes rascunhadas por diferentes roteiristas. No final das contas, só o David Hayter, que teve o seu nome acreditado, mas outros, hoje em dia, conhecidos diretores barra roteiristas, passaram por esse projeto, como o Christopher McCary, que hoje em dia ele é mais conhecido por ser o diretor de Missão Impossível 5 e Missão Impossível 6. Ele chegou a fazer uma versão do roteiro. Assim como o Joss Whedon, que hoje em dia ele é muito conhecido por ter dado, principalmente a cara que a Marvel tem hoje em dia após o primeiro Vingadores que ele dirigiu, ele também fez uma versão do roteiro dos X-Men que acabou sendo negada pelo fato de ser muito ágil, de ter muita referência à cultura pop, que naquela época eles achavam que não combinaria com os X-Men. Só que é engraçado ver que, tipo, agora em 2020, que os direitos dos X-Men estão com a Marvel, qual o caminho que eles vão seguir? Se de fato eles vão fazer uma coisa muito mais sóbria, muito mais pé no chão, ou se eles vão trazer esses elementos que acabaram por consolidar a fórmula Marvel, como a gente conhece, pra dentro dos X-Men também. O elenco é um caso à parte, porque também é cheio de possibilidades e nomes envoltos desses personagens. Começando pelo Professor X, o nome acabou sendo o Patrick Stewart, que já era cogitado antes do filme ter sido começado, era a primeira e única escolha possível. Só que é curioso que tem um cantor famoso que hoje em dia já é falecido, que ele queria fazer o Professor X, que era o Michael Jackson, que provavelmente não ia funcionar, mas fica aqui a curiosidade, em termos de curiosidade, que o Michael Jackson queria fazer parte dos X-Men. Mas o Patrick Stewart, no começo, quando ele foi sondado pro projeto, ele pensou que tinha alguma coisa a ver com o arquivo X. Só depois de ele ter recebido um monte de HQ dos X-Men, que ele entendeu sobre o que tratava, que ele acabou aceitando fazer parte do projeto também. Inclusive, ele já disse em entrevista que foi a pesquisa de trabalho mais divertida que ele já teve. Em seguida, um outro ator que foi uma excelente contratação pro filme foi o Ian McKellen como magneto, que eu acho até legal pensar no fato do Patrick Stewart e do Ian McKellen estarem à frente desse projeto, encabeçando como os líderes desses dois grupos dos X-Men, porque eles são atores mais velhos, mais já consagrados naquele período já, e é muito interessante isso. E o Ian McKellen já havia trabalhado com o Bryan Singer em O Aprendiz. E justamente nessa época em que começaram as gravações dos X-Men e tal, ele foi convidado pra fazer também o Gandalf em Senhor dos Anéis. Só que, num primeiro momento, ele teve que recusar fazer parte do Senhor dos Anéis por conflitos de agenda. Só que aí depois ele sentou, conversou com o Bryan Singer, e aí o Bryan Singer conseguiu remanejar a agenda do Ian McKellen de gravações pra que ele terminasse de gravar em 1999, e já no começo dos anos 2000, ele pudesse ir pra Nova Zelândia pra conseguir ser o Gandalf em Senhor dos Anéis. E aí é muito legal também o fato de que o Ian McKellen faz parte da cultura pop, sendo dois personagens tão diferentes, eu diria, em papéis tão marcantes, sendo o Magneto e sendo também o Gandalf, tanto cinzento quanto branco. Mas talvez o papel que levou a maior saga pra encontrar um ator foi justamente o do Wolverine, porque o Bryan Singer queria porque queria que fosse o Russell Crowe que fizesse o Wolverine, só que o próprio ator, ele acabou negando pelo fato dele achar muito similar com um filme que ele havia feito naquele período, que era o Gladiador. E aí depois disso, diversos outros nomes foram cogitados. Pensaram no Kiefer Sutherland, pensaram no Mel Gibson, pensaram no Viggo Mortensen, pensaram até no Jean-Claude Van Damme, que eu fico, nossa cara, o Jean-Claude Van Damme como Wolverine ia ser algo bizarro. E até pensaram no Keanu Reeves, o que é mais curioso porque recentemente mesmo, o Keanu Reeves, ele comentou sobre a possibilidade de fazer algum super-herói da Marvel, e um dos nomes que ele gostaria de fazer era justamente o Wolverine. E o ator foi cogitado há 20 anos atrás, que ele tinha 30 e poucos anos, tinha 35 anos na época. E agora, 20 anos depois, ele já com seus 55, foi o que super faria o Wolverine de boa, mesmo passando esse tempo todo. Por fim, o escolhido não era o Hugh Jackman, e sim o Dobry Scott. Só que ele acabou tendo que sair do projeto por conflitos de agenda com as gravações de Missão Impossível 2, e por ter se machucado gravando Missão Impossível 2. E aí, lembra do Russell Crowe, que era a primeira escolha que o Bryan Singer queria? Ele acabou sugerindo o amigo dele, que era o Hugh Jackman, que acabou aceitando o papel, ele foi contratado, só que isso já tinha começado as gravações, havia umas três semanas, quando aí sim, eles encontraram o Wolverine. E o resto é a história, porque o Hugh Jackman acabou ficando extremamente conhecido por conta do personagem, ele ganhou o estrelato a partir desse momento, ele é um excelente ator, diga-se, de passagem, e é legal ver como o Wolverine, o Hugh Jackman, ele queria entregar um filme à altura do que é o Wolverine, ele tentou várias vezes, bateu na trave com o Origins, que é horroroso, depois ele fez o Imortal, que é até passível, mas o longa é o grande filme do Logan, do Wolverine, do Hugh Jackman, assim como do Professor X, do Patrick Stewart, e meio que foi a despedida dos dois, quase uns 17 anos depois, deles terem começado esse projeto juntos. Para o papel da Tempestade, que acabou ficando com a Halle Berry, num primeiro momento foi considerada a Angela Basset, e eu estou citando essa atriz, porque ela veio a fazer em 2018 Pantera Negra, sendo a mãe do T'Challa, e eu acho isso curioso, porque nos quadrinhos, o T'Challa, a Pantera Negra, ele é casado com a Tempestade, então a atriz que foi considerada lá nos anos 2000, para fazer a Tempestade, passaram-se 18 anos, a atriz envelheceu, e ela se tornou a mãe do T'Challa, que viria a se casar com a Tempestade nos quadrinhos, quem sabe eles até podem fazer isso nos filmes também, e é um detalhe bem legal. E X-Men é um filme muito importante, no período que ele saiu, junto com o primeiro Homem-Aranha do Sahnheim, que foi lançado dois anos depois, porque foram meio que os filmes que ajudaram, a trazer de volta, os filmes baseados em quadrinhos, e meio que consolidar esse gênero de vez, porque anteriormente teve até os Batmans e tal, mas meio que essa chama que começou, ela apagou-se rápido, e foi a partir ali, junto dos X-Men, do Homem-Aranha, que isso voltou com tudo, e recentemente, a gente pega as últimas duas décadas, meio que consagrou o gênero de super-herói, por assim dizer, consagrou a Marvel principalmente e tal. Eu fui rever o filme para me preparar, para fazer esse vídeo e tal, e eu lembro que na minha cabeça, eu não achava esse primeiro X-Men um bom filme, só que revendo, eu acabei me surpreendendo muito positivamente, é um filme que envelheceu até mal, em termos de computação gráfica principalmente, porque anos 2000, a tecnologia engatinhando e mudando muito rapidamente, então os efeitos até estão bem datados, só que em termos de narrativa, é uma narrativa muito boa, e bastante atual, sobre essa humanidade que conhece os X-Men, que sabe que existem esses mutantes, e o medo que eles têm em torno deles, que já é algo proveniente das HQs da década de 60, que já abordavam sobre esse preconceito, esse medo da humanidade, e que acaba por fazer metáforas com minorias, com grupos de minorias da realidade mesmo, negros, judeus, isso tudo está dentro do filme, de uma forma bem construída, eu diria até, e funciona muito bem, assim como outro elemento dentro da narrativa, que eu não curtia, que era Vampira, porque na minha cabeça, na década de 90, começo dos anos 2000, aqui no Brasil, passava muito o desenho dos X-Men, era um desenho colorido, divertido, eles com vários poderes, soltando e tal, era muito legal, e o filme, ele seguiu por um caminho totalmente diferente, ele foi muito mais pé no chão, muito mais sóbrio nesse sentido, e na época que eu assistia o primeiro X-Men, eu soube ter esse discernimento, essa maturidade, para ver os pontos positivos da história, e revendo, eu consigo sentir isso, até mesmo a Vampira, que dentro da história dela, é muito esse medo dela, ter o contato com alguém, dela não poder encostar nas pessoas, dela buscar, encontrar um lugar para pertencer, para ser amada, revendo, eu acabei achando bem interessante também, e a escolha da Vampira, dentro desse contexto ser assim, não é só por conta da narrativa, mas também por conta de direitos autorais, porque a Vampira, nos quadrinhos, todos esses poderes que ela tem de voar, de força, de velocidade, é tudo muito ligado com a Miss Marvel, só que como a Fox, não tinha os direitos da Miss Marvel, eles não puderam colocar a personagem, tendo esse monte de poder no filme, e aí justamente trouxeram ela, uma figura muito mais pé no chão, que para dentro da proposta do filme, acabou funcionando muito bem, só que eu lembrando da Vampira, do desenho, com o cabelão, branco, com aquele uniforme, voando e tal, vendo o X-Men, na época que eu vi, que eu era bem mais novo, eu acabei não pegando todas as nuances interessantes, que tem dentro da história da personagem, e a boa atuação da Ana Paquinha até. E um outro detalhe, que acabou diferindo do filme para as HQs, é justamente os uniformes, porque os uniformes dos X-Men, são muito conhecidos, por serem coloridos, extravagantes, espalhafatosos até, e dentro do filme, eles seguiram por uma pegada, muito mais sóbria, todo mundo usando preto, couro, barra, látex, e isso, em parte, pode ter sido por conta do Matrix, o filme que saiu em 98, que acabou, meio que, influenciando toda uma leva, de filmes que vieram posteriormente, e é o caso dos X-Men mesmo, mas também porque, nos testes que fizeram, usando uniformes mais coloridos, usando o clássico azul, com dourado, dos primeiros grupos dos X-Men, acabou não funcionando, e aí optaram pelo couro, barra, látex, nesse primeiro filme de 2000, eles até brincam com o fato, do uniforme, porque quando o Wolverine, coloca o uniforme e tal, ele fica meio incomodado, aí o Ciclopi fala, ué, você queria o que? Você queria usar um látex amarelo, fazendo alusão ao uniforme clássico, do personagem nas HQs, que inclusive, tem até um easter egg, no filme do Wolverine imortal, numa cena que foi cortada, e acabou entrando nos extras, do filme, que você vê, a máscara clássica do personagem, só que também, isso nunca foi levado à frente, E bom, é isso que eu tenho para trazer para vocês, de bastidores, curiosidades, sobre esse primeiro X-Men, se vocês nunca assistiram, eu acho que vale a pena, você dar uma conferida, que é um filme, bem interessante, a narrativa, eu acho que ela é muito boa, e ela se segura até hoje, assim como as atuações, que são muito boas, e tem nomes, que viriam a se tornar, bastante conhecidos, dali para frente, no cinema, então fica aqui a recomendação, se vocês nunca assistiram X-Men, eu acho que vale a pena ver, justamente para acompanhar, a evolução da saga, que foi começando bem, acabou caindo, depois ela subiu de novo, aí caiu de novo, acabou virando uma montanha russa, que por mais que tenha acabado, de uma forma muito ruim, com o último Fênix Negra, ele ainda tem seus momentos de ouro, durante um filme ou outro, e é isso pessoas, esse é o meu vídeo comentando, sobre X-Men de 2000, vocês curtiram ou não curtiram, vocês querem mais vídeos, nesse formato, de outros filmes, que estão fazendo aniversário, deixa aqui embaixo, nos comentários, qual outro filme você gostaria, assim como também, deixa aqui nos comentários, qual é o seu, X-Men favorito, de todos, não se esqueçam, de se inscrever no canal, clicando na bolinha, aqui do ladinho, para não perder nenhum, dos próximos vídeos, deixa aquele like, aqui embaixo, que como eu já disse, ajuda bastante o canal a crescer, chegar a mais pessoas, e ficar cada vez melhor, é isso gente, até o próximo vídeo, tchau!